Fala, combatente! Seja muito bem-vindo e nesse vídeo a gente vai falar sobre acordar às 5 da manhã. Qual que é a verdade e a minha opinião, tá? A minha verdade, é bom que fique bem claro isso, qual que é a minha verdade sobre acordar às 5 da manhã. Por que eu falo minha verdade? Porque eu acho que cada cabeça é o mundo e cada pessoa tem a sua opinião sobre praticamente todos os temas. Acordar às 5 da manhã pode ser algo muito legal, muito válido ou pode não ser. Então, a minha opinião sobre isso, né? Existem muitas pessoas de sucesso que falaram, que falam, né? Que acordam 4, 5 horas da manhã, tá? Mas eu também conheço pessoas de sucesso que não acordam às 5 da manhã. Eu conheço pessoas de sucesso que gostam de dormir até um pouco mais tarde e que de repente trabalham mais durante a madrugada. Então, o meu entendimento sobre isso é que, na verdade, não existe uma única verdade. Não existe um horário definido que você tem que acordar, não existe um momento certo. Eu acho que o mais importante que você deve ter em mente é que, pra você ter sucesso, você tem que fazer coisas úteis enquanto você está acordado. Porque não adianta nada você acordar às 5 da manhã e ficar, sei lá, e não fazer nada produtivo. Ou então você acorda às 5 da manhã só pra acordar às 5 da manhã, falar que você é fodão e passar o dia inteiro ferrado, né? Passar o dia inteiro acabado, tá? Então, eu já tentei acordar cedo, já. Não às 5, mas às 5 e meia, por aí, tá? E eu não gostei, eu não me adaptei. Eu já passei tanto sono na minha vida, cara, durante a minha formação, né? Muitas noites de sono, que uma das coisas que eu mais valorizo hoje em dia é uma boa noite de sono. Então, pra mim, riqueza, tá? Dentre outras coisas, é poder dormir bem. Então, eu não abro mão de dormir bem. Eu gosto de dormir entre 7 e 8 horas por dia. Eu gosto, eu me sinto bem, tá? Não ache que você tem que dormir 3, 4 horas por dia pra ter sucesso só porque alguém falou que dorme 3, 4 horas e se acha tranquilo. Pode ser que essa pessoa realmente faça isso. E tudo bem, se ela faz e fala a mesma coisa, excepcional. Mas tem muita gente, cara, muita gente mesmo que simplesmente fala que faz e não faz. Só pra parecer que é fodão pra vocês, tá? Então, assim, escute as pessoas, principalmente aquelas que falam e fazem a mesma coisa. Mas pegue o bizu, pegue a opinião dessas pessoas, implemente eles na sua vida, mas decida por si só se você vai realmente manter isso, se você vai realmente aplicar isso na sua vida. Eu não posso dizer pra você qual o horário que você tem que acordar ou qual o horário que você tem que dormir. O que eu posso dizer pra você é que se você quiser ter sucesso na sua vida, você tem que batalhar no período que você tá acordado, tá? Independente se você quer montar uma empresa, independente se você quer passar num concurso, você tem que ir pra luta, cara. Se você passar o dia todo dormindo, dificilmente você vai ter sucesso na sua vida. Pode ser que sim, mas pelo menos pra passar num concurso você tem que estudar, tá? E outra coisa, pode ser que acordar cedo seja uma necessidade pra você. Pode ser que acordar às 5 da manhã seja algo legal, porque nesse período cedo aí, a sua casa esteja tranquila pra estudar, ou seja um momento ali que você tem pra estudar. Então, talvez isso seja bom pra você. Talvez, mas quem deve decidir ou não isso é você. Não deixe que outras pessoas decidam isso por você, tá? Eu, como falei, não gosto de acordar cedo demais, tá? Eu acordo cedo, acordo, mas não absurdamente cedo. Tem dias que eu durmo até um pouco mais tarde. Tem dias que eu durmo até um pouco mais tarde. Tem domingos que eu tiro a manhã toda pra dormir, né? Pra recuperar a semana inteira, tá? Por quê? Porque eu sou um ser humano assim como você, tá? E eu não tenho energia infinita, não. Eu fico na merda também. Eu lembro que quando a gente era cadete na man, cara, um dos nossos maiores luxos era poder passar um dia inteiro dormindo, né? Quando a gente podia passar um final de semana inteiro dormindo, né? Eu lembro que quando a gente viajava pras competições com a equipe de basquete, eu lembro que, porra, a gente dormir durante o dia, né? No intervalo entre os nossos treinos. Cara, isso era um luxo absurdo, tá? E eu conheço muita, mas muita gente de sucesso que gosta de dormir, cara. Qual o problema, tá? Então não ache, repito, não ache que você tem que dormir pouco pra ter sucesso na sua vida. Pelo contrário, você tem que fazer boas coisas no período que você está acordado. Se você dorme 8 horas por dia e você é uma pessoa eficiente durante o dia, excelente. Se você dorme 3 horas por dia e você não é eficiente durante o dia, não vai valer de nada. Beleza? Então é isso. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer, tá? Compartilha esse conhecimento que eu vou te agradecer muito, vou ser muito grato pra você, por você ter feito isso. Beleza? Fera a missão, tchau, tchau, pessoal.